A dor e, em alguns casos, o medo que começa a transparecer na Alemanha após a série de ataques mortais, o mais grave em Munique, na sexta-feira, 22 de julho. O alarme antiterrorismo foi ativado na capital bávara na sequência de um tiroteio que matou nove pessoas, mas desativado pouco depois. O atirador, um jovem, um alemão de ascendência iraniana, suicidar-se-ia pouco depois. Thomas de Mazier, o ministro do interior alemão, tentava não criar o pânico e evitar reações extemporâneas. Eu compreendo que muitas pessoas estejam particularmente preocupadas pelo facto dos ataques em Nice, Wurzburg e, agora, Munique, terem acontecido uns a seguir aos outros. Eu também estou. Mas temos de investigar e avaliar os antecedentes, as circunstâncias e os motivos que levaram a cada ataque, individualmente. Numa semana, aconteceram quatro ataques em solo alemão, nem todos identificados pelas autoridades como terroristas, a maior parte cometidos por refugiados, alguns deles a Alemanha liga a problemas psiquiátricos. Estes eventos violentos podem minar, de alguma forma, a política de asilo da Alemanha. Isto apesar das autoridades locais insistirem no facto de que cada caso é um caso. O país acolheu, desde o outono passado, milhares de refugiados afegãos, sírios e iraquianos. A Baviera, onde ocorreram três destas tragédias, é uma das portas de entrada destes refugiados. No início do ano, as autoridades locais mostravam preocupação. Vamos continuar a apelar constantemente, politicamente, também de forma legal, a uma limitação. Pedimos que se ponha fim aos graves erros cometidos em Berlim. É um grave erro que a disponibilidade do governo do Estado da Baviera para participar na proteção da fronteira com a polícia bávara tenha sido até agora rejeitada. Uns dias antes destas declarações, na sua tradicional mensagem de fim de ano, a chanceler alemã Angela Merkel continuava a dizer que a sua política de abertura do país aos refugiados era um desafio que o país podia ultrapassar. É importante que não sigamos aqueles que, com frieza, ódio nos seus corações, fazem reivindicações à Alemanha quando eles próprios tentam excluir os outros. Resta saber o que acontecerá a seguir. Quais serão as consequências de acontecimentos como os últimos e da política da chanceler na Alemanha há menos de um ano das legislativas às quais Angela Merkel poderá recandidatar-se.